A gente faz um feriado no dia 5 de setembro porque no dia 5 nós celebramos um evento importantíssimo da história da Amazônia que é a criação da província do Amazonas. Mano, pra que fazer um feriado por causa disso? Porque isso foi uma conquista muito importante. Isso levou anos. Nós enfrentamos uma série de obstáculos pra finalmente o Amazonas virar província. E pra entender isso, a gente tem que voltar lá atrás e entender como é que era essa região antes do Amazonas virar província. E quando a gente volta no tempo, a gente vai lembrar que na época da independência nós tínhamos aqui dois estados ou duas estruturas administrativas independentes. Lá na época da independência, nós tínhamos aqui um estado do Grão-Pará e Rio Negro. E esse estado do Grão-Pará e Rio Negro ele se conectava diretamente com Lisboa. era uma colônia independente do restante do Brasil, que era o estado do Brasil. E esse estado do Brasil também se conectava diretamente com Lisboa. Esse estado do Grão-Pará e Rio Negro ele tinha duas capitanias. A capitania do Pará, que era a capitania principal, e a capitania do Rio Negro, que era uma capitania subalterna. Então era assim que estava organizada a parte administrativa dessa região. Muito bem, quando veio o período joanino, o que vai acontecer? Essas duas regiões vão se aproximar. Por quê? Esse estado do Grão-Pará e Rio Negro, que antes se conectava só com Lisboa, agora ele vai se conectar com o Rio de Janeiro, porque nesse momento, circunstancialmente, entre 1808 e 1820, a família real portuguesa está no Rio de Janeiro. Então, por isso, esse estado do Grão-Pará e Rio Negro se conecta com o Rio de Janeiro nesse momento. Mas depois que a família real volta para a Europa em 1821, esse estado do Grão-Pará e Rio Negro vai voltar a se conectar diretamente com Lisboa e não vai dever nada para o Rio de Janeiro. Então são duas colônias diferentes com administrações diferentes. Muito bem, aí veio a independência. Na época da independência do Brasil, a gente já estudou que essa região aqui do estado do Grão-Pará e Rio Negro, ela resistiu a essa independência. E houve um grande conflito militar aqui entre aqueles que faziam resistência e não queriam fazer parte do Brasil. Houve o envio de tropas para cá. O Dom Pedro mandou mercenários, mandou tropas aqui para o Grão-Pará. Houve uma guerra de independência aqui. Aconteceu, inclusive, o episódio do navio Briga e Palhaço. Esse pessoal aqui, na época da independência, eles resistiram, eles não quiseram fazer parte do Brasil. O Dom Pedro mandou tropas para cá, teve a guerra de independência. No fim das contas, o que aconteceu? Essa região foi anexada ao Brasil pela força das armas. E aí, quando essa região é anexada ao Brasil, naquele momento, no início da década de 20, nós tivemos a chance de virar província naquele momento. Por quê? Logo no início do primeiro reinado, houve uma Assembleia Constituinte que elaborou um projeto de Constituição, que foi esse de 1923. Essa Constituição ficou conhecida como Constituição da Mandioca. Nesse projeto de 1923, a ideia era o Grão-Pará virar uma província e o Rio Negro virar outra província. Nesse projeto de 1923, seriam duas províncias aqui na região do Norte. Certo? Então, por isso que a gente fala que a gente teve a chance de virar província em 1823. Só que, porém, entretanto, todavia, a conjunção adversativa que aconteceu em 1923, o Dom Pedro dissolveu. Essa Assembleia Constituinte e essa Constituição da Mandioca não entrou em vigor. Como ela não entrou em vigor, o projeto de transformar as duas em província não vigorou. E aí, a gente sabe que o Dom Pedro I levantou um Conselho de Estado que elaborou um outro projeto. E desse outro projeto nasceu a Constituição de 1824. E essa Constituição, que foi a primeira do Brasil, ela determinou o quê? Que somente o Grão-Pará ia virar província. O Rio Negro ia virar uma comarca. Certo? Professor, qual é a diferença entre província e comarca? A diferença, mano, é que a comarca é uma subdivisão administrativa da província. Então, a comarca é menor que a província. Ela é inferior à província. E, na prática, o que isso significou? Isso significou que essa região do Rio Negro continuou subordinada às autoridades de Belém. Porque, afinal de contas, Belém era a sede dessa província. Então, essa região do Rio Negro fica subordinada às autoridades de Belém na condição de comarca. E aqui, então, a gente vai ter a chamada comarca do Rio Negro. Logo no início, na década de 20, com essa Constituição aí de 24. Só que, com o passar do tempo, o que foi que aconteceu? Década de 30, nós temos a aplicação do Código do Processo Criminal do Império, 1832. E, na ocasião da aplicação do Código do Processo Criminal do Império, o que aconteceu? Houve uma nova divisão administrativa. E, nessa nova divisão, essa província do Pará, ela foi dividida agora em três comarcas. O que eles fizeram na prática? Na prática, eles extinguiram essa comarca do Rio Negro e entraram agora três comarcas. A comarca do Grão Pará, a comarca do Alto Amazonas e a comarca do Baixo Amazonas. Ok? Bom, nessa nova divisão administrativa, mais uma vez, nós continuamos subordinados à Belém. A gente continua nessa questão administrativa sem autonomia. Nós não somos província ainda. Muito bem. O que o povo do Rio Negro fez diante disso? Mano, teve conflito aqui. Levante Autonomista de 32. Nesse levante aí, o que aconteceu? O povo aqui do Rio Negro tentou elevar essa região, a província, na marra. Aproveitaram uma revolta de soldados, onde houve o assassinato do comandante de armas daqui. Aproveitaram aquele vazio de poder, tomaram o poder, montaram um governo provisório, proclamaram a província do Amazonas, na marra, e mandaram um emissário para o Rio de Janeiro para tentar conseguir a aprovação do Parlamento Imperial para essa província que eles proclamaram. Deu certo? Não deu certo. O emissário que eles mandaram foi preso no Mato Grosso, acabou voltando para cá, para o Grão Pará. A documentação seguiu para o Rio de Janeiro, mas quando foi analisada pelo ministro do Império, não foi aprovada, e o pessoal do Pará mandou tropas para reprimir esse movimento. Resultado? Não foi dessa vez que o povo do Rio Negro virou província nesse levante autonomista de 1932. Mas eles desistiram? Não desistiram. Logo em seguida, depois do levante autonomista, pouco tempo depois, estourou a cabanagem. E aí, na cabanagem, a gente tem um conflito enorme, são cinco anos de guerra, novamente, essa região do Rio Negro tentando essa conquista da autonomia administrativa, da liberdade, e no fim das contas, cinco anos depois, são 30 mil mortos, a cabanagem acaba derrotada, e não é dessa vez que nasce a província do Amazonas. Quando é, então, que o Amazonas finalmente vai virar província? O Amazonas vai virar província em 1850. 5 de setembro de 1850, e é por isso que esse dia é feriado no Amazonas. Mas, antes disso acontecer, nós tivemos alguns projetos que foram encaminhados no Parlamento Imperial para tentar transformar essa região em província. Um dos primeiros projetos conhecidos e importantes é o projeto do Romualdo Seixas. O Romualdo Seixas, ele apresentou esse projeto em 1826. Ele era um bispo, chamado também de Marquês de Santa Cruz, ele era um deputado paraense, e ele propôs que separasse aquela região do Tapajós dessa região aqui do Rio Negro e criasse uma província aqui nessa região. Qual era o argumento dele? O primeiro argumento dele é que essa região do Rio Negro era uma região decadente, era uma região que não prosperava, não se desenvolvia. E, na justificativa dele, esse não desenvolvimento da região é justamente por causa dessa subordinação administrativa a Belém. Por quê? Porque isso, na prática, resultava em algumas implicações. Uma delas é que as autoridades daqui da comarca, elas não conseguiam fazer nada pela nossa região, porque elas não tinham autonomia. E o pessoal que vinha lá de Belém para governar, o presidente de província lá do Pará, que acabava sendo autoridade sobre o Rio Negro também, ele não dava atenção para essa região. Era uma região esquecida. E essa não era uma queixa somente daqui, desse pessoal do Rio Negro, essa era uma queixa de outras regiões também da Amazônia. Esse era o argumento do Romaldo Seixas para transformar essa região do Rio Negro em província. Ele conseguiu, o projeto dele tramitou de 1826 até 1832. Na época que o projeto dele estava em tramitação, alguns deputados fizeram oposição ao projeto dele. E qual foi o argumento que os deputados apresentaram? Nós não temos informações suficientes para poder aprovar a elevação do Rio Negro à categoria de província. E aí, nessa desculpa de não ter informação suficiente, o projeto foi, foi, foi. Quando chegou em 1832, o projeto morreu. Por que o projeto morreu? Porque aí vem a aplicação do Código do Processo Criminal do Império. E o que aconteceu na aplicação do Código? Aquela comarca do Rio Negro foi extinta e aqui surgiram três comarcas. Então, na hora que aplica o Código do Processo Criminal do Império, eles vão sepultar, na prática, o projeto do Romualdo Seixas. Porque, no fim das contas, não vai virar província. Essa região não vai virar província. Certo? Vão nascer essas outras três comarcas. Então, o Romualdo Seixas tentou, mas não foi dessa vez que o Rio Negro entrou para o High Society. Não foi dessa vez que a gente conseguiu virar província do Amazonas. Aí, na sequência, a gente vai ter um outro deputado, que é o João Cândido de Deus e Silva. Esse cidadão, ele também é um deputado do Pará que está apresentando um projeto para elevar essa região à categoria de província em 1836. E aí, ele apresenta o projeto, bonitinho, só que a ideia original do projeto dele era criar uma província no Rio Negro que fosse subordinada à província do Pará. Então, ele apresenta um projeto um tanto conservador para ver se passa. Não, gente, vamos criar uma província, mas ela vai ser uma província subalterna, ela vai ficar subordinada ao Pará. A diferença é que ela vai ter o próprio aparato administrativo. E ela tendo o próprio aparato administrativo vai abrir vagas políticas. Porque se vai virar uma província, vai ter que ter deputado representando essa província no parlamento imperial. Então, vai abrir novas vagas políticas. Então, isso é interessante. É interessante. Então, essa era a ideia. Muito bem. Ele apresenta o projeto e aí começa um debate. Um debate enorme. Entre quem? Entre os deputados do Pará e os deputados de São Paulo. Por quê? O pessoal de São Paulo, eles não querem e não aprovam a criação dessa província. E por que eles não aprovam? Eles não aprovam por dois motivos. O primeiro motivo é porque eles entendem, segundo eles, que essa região do Rio Negro não tem sustentação financeira suficiente para poder arcar com os custos de um aparato administrativo nessa região. Porque se vai criar uma província, vai ter que ter órgãos públicos, vai ter que ter uma secretaria, vai ter que ter um monte de coisa. E para bancar esse monte de coisa, tem dinheiro? Tem dinheiro? Então, o argumento de São Paulo é esse. Eles não têm dinheiro para se bancar. Eles não têm dinheiro para se manter para criar esse aparelho aí. E o segundo argumento, não podemos abrir precedentes perigosos. Por que eles falam de precedentes perigosos? Porque eles também tinham uma situação parecida lá no território deles. Eles tinham o pessoal de Curitiba, que naquela época era uma comarca, e eles tinham receio. Se eles aprovam a elevação do Rio Negro à categoria de província, daqui a pouco, o pessoal de Curitiba, que também é comarca, vai dizer assim, não, a gente também quer virar província. Então, para eles, aprovar a criação da nossa província era abrir precedentes para que outras regiões também quisessem virar província, inclusive comarcas do território deles. Então, por isso, há uma oposição ferrenha dos deputados de São Paulo a esse projeto. Agora, ao mesmo tempo que os deputados paulistas estão fazendo resistência a esse projeto, nós temos uma série de outras avaliações que estão sendo feitas nesse debate a respeito de criar ou não criar uma província aqui. O que os deputados estão debatendo nesse momento desse projeto do João Cândido? Primeira coisa, eles estão debatendo a questão da fragilidade do governo paraense na hora de reprimir revoltas. O que eles perceberam? Quando o João Cândido apresenta o projeto dele, eles já estão no ano de 1836. 1836 já estourou a cabanagem. Então, eles estão em plena cabanagem e eles estão vendo o que está acontecendo na cabanagem. Os primeiros 16 meses da cabanagem foram revolucionários. Os cabanos tomaram Belém, depois as tropas regenciais foram lá, recuperaram Belém, aí os cabanos vieram, tomaram Belém de novo. Então, eles estão percebendo que movimentos sociais fortes como a cabanagem são difíceis de serem combatidos. Então, como é que eles veem isso? Eles começam a perceber que manter um centro administrativo somente em Belém e não criar outros aparatos administrativos nessa região que possam dar suporte no caso de uma revolta como essa é complicado. porque só Belém tendo que dar conta de reprimir movimentos como a cabanagem acaba não conseguindo. Tanto é que a cabanagem ela acabou se estendendo, veio bater aqui em Maués. Certo? Então, eles começam a analisar isso. De repente, pode ser interessante criar, sim, uma nova província. Pode ser interessante criar, sim, um aparato administrativo. Porque aí, aconteceu uma revolta como essa, como a cabanagem de grandes proporções, aí o dinheiro para reprimir a revolta já não vai sair só de Belém. O dinheiro vai sair da região. Eles vão ter que se virar. E assim, eles vão discutindo aqui, discutindo ali e no fim das contas, depois de toda essa discussão, eles acabaram aprovando o projeto em 1840. Só que, o projeto foi suspenso. Eles aprovaram, mas ficou em suspensão. Depois a gente mexe com isso. Depois a gente cuida disso. Né? Aí, nessa suspensão, ele foi até 43, suspenso. Quando chegou em 43, aí eles voltaram a conversar sobre o assunto e quando voltaram a conversar sobre o assunto, eles aprovaram, em segunda instância, vamos dizer assim, no segundo debate, eles aprovaram o projeto em 43. Tá bom, aprovou? Então agora vamos mandar o projeto para o Senado. E aí mandaram o projeto para o Senado. Quando mandam o projeto para o Senado, o que acontece? Lá no Senado, o projeto vai ficar engavetado por sete anos. Mano, como é que o negócio que foi aprovado aqui em 43 vai ficar sete anos engavetado no Senado. Né? O Senado dizendo, não, a gente conversa sobre isso depois. A gente conversa sobre isso depois. Já pautar isso aí depois. E aí, nessa brincadeira, sete anos se passaram e nada de aprovar a criação da província do Amazonas. E aí, mano, sete anos depois, 1850, acontece um milagre. Milagrosamente. sete anos depois, o projeto é trazido para discussão novamente por iniciativa de um deputado paraense, que é o João Batista Tenreiro Aranha. Ele vem, diz, bora, galera, discutir esse negócio de novo. E aí, quando o projeto é trazido à tona novamente, eles começam a rediscutir o projeto e em menos de um mês eles aprovaram o projeto da criação da província do Amazonas. Mano, como é que é isso? Como é que o projeto passa três anos suspenso, é aprovado, manda para o Senado, aí lá no Senado passa mais sete anos engavetado. Quer dizer, dez anos de enrolação, praticamente, até finalmente o projeto ser aprovado em 1850. E quando foi aprovado, foi discutido e aprovado em menos de um mês. Certo? Que pressa foi essa de aprovar em menos de um mês? Então isso tudo é uma coisa a ser discutida. O que alguns autores sugerem? Por que demorou? Será que foi por causa da própria morosidade da burocracia brasileira que demorou esse projeto? Será? Eu tenho minhas dúvidas, porque tem coisa que a gente aprova rapidinho e tem coisa que demora sete anos para aprovar. Será que é a morosidade da burocracia brasileira que fez isso? Essa demora que acontece no Brasil? Esse atraso de papelada que a gente tem nesse país? Será que foi por causa disso que demorou? Sete anos? Só se for, né, mano? Naquela época eu não tinha internet, não tinha como mandar nada por e-mail. Aí já vem na hora de mandar um documento para o outro assinar. Levava um século, né? Para chegar na mesa do outro. Aí o fulano também tem que assinar. Mais um século para chegar na mesa do outro. Devia ser isso. Que demorou sete anos para esse projeto ser aprovado. Tem um historiador que fala, olha, provavelmente aprovou rápido em menos de um mês porque em 1850 a questão geopolítica da Amazônia já está mais agravada. Esse interesse internacional pela Amazônia já está mais agravado. A pressão dos países para que se abra o Rio Amazonas para a navegação internacional já está mais intensa. Então, alguns autores vão dizer que em 1850 é um momento muito emblemático dessa questão geopolítica e dessa questão de relações internacionais com referência à Amazônia, no que se refere à Amazônia. Então, talvez por isso, diante desse novo contexto, que eles tenham decidido, optado por aprovar logo esse negócio. Em menos de um mês criaram essa província do Amazonas. Talvez com essa preocupação mesmo, geopolítica mesmo, de ter um aparato administrativo aqui, uma estrutura mais consolidada aqui mesmo na região do Rio Negro para poder fazer frente a essa nova realidade e garantir melhor a defesa das fronteiras, garantir melhor a soberania desse território e etc, etc. Então, talvez tenha sido essa a possibilidade para explicar por que isso foi aprovado em menos de um mês em 1850. O fato é que 5 de setembro finalmente saiu essa aprovação e é por causa disso que nós aqui no Amazonas celebramos a elevação dessa província no dia 5 de setembro. Ok? Então, agora você já sabe por que a gente faz feriado nesse dia. Ok? Curta o seu feriado no dia 5. Você vai acordar de manhã muito reflexivo meditando sobre a história da Amazônia. Ok? E quando você acordar antes mesmo de tomar café você vai hastear a bandeira do Amazonas. Ok? E você vai fazer assim uma homenagem ao Terreiro Aranha, não é isso? Ao João Cândido de Deus, ao Romualdo Seixas, não é? Todo amazonense acorda no dia 5 pensando nesses três caras. Todo amazonense sabe por que esses três tem a ver com o feriado do dia 5 de setembro. Porque o amazonense ele é conhecedor profundo da sua história. Não é isso? Então, é por isso que esse feriado é celebrado pelos amazonenses de uma forma bem patriótica, cidadã, porque o amazonense é maravilhoso. do São João Cândido de Deus, tem a ver oouve o 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 Tchau, tchau.